Olá, bom dia estudantes do terceiro ano, bem-vindos a essa aula de matemática. Eu sou o professor Joelson, quero dizer um bom dia e quero dar as boas-vindas também aos professores e pais que acompanham essa aula pelos canais do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Para essa aula não estarei sozinho, então para essa aula de matemática temos a presença da professora Genoveva. Bem-vinda professora. Muito obrigada pelo convite, professor Joelson. Um ótimo dia a todos. Já percebemos aí que no chat muitas pessoas participando de diversos lugares. É muito bom tê-los conosco e estarei aqui de olho aí no chat para sempre falar das participações de cada um, tá bom? Muito bem-vindos, prestem bastante atenção na aula que com certeza vai ser de muito aprendizado. Vamos para a aula então, estudantes do terceiro ano. Os professores apontam bom dia e trazem também sugestões e contribuições para a aula aí no decorrer desse tempo que estaremos juntos nessa aula de matemática, não é, Progenor? Exatamente. E passem também para nós aí os nomes dos alunos que estão acompanhando para que a gente possa falar aqui também conforme eles forem respondendo o que é solicitado, tá bom? Vamos então conhecer a habilidade do currículo paulista sobre a qual se baseia essa aula? Vamos sim. Então, vamos para a tela? A habilidade do currículo paulista sobre a qual se baseia essa aula é a seguinte, EF03MA29, construir, utilizar e desenvolver estratégias diversas para o cálculo das quatro operações. Estratégias diversas, estratégias diversas, eu quero destacar então nessa habilidade, estratégias diversas, mas com marca texto. Já nos remete aí para o título da aula, não é? Estratégias para cálculos, muito bom. Exatamente. Vamos então pensar aí, iniciando nossa aula, em uma situação. Observem na tela a seguinte ilustração. Hum, balões coloridos, uma faixa ali com um nome muito bonito, por sinal, Heitor. Isso me lembra aniversário, professor. Sobre o que será essa situação? As situações, na verdade, que a gente vai estudar no decorrer dessa aula. Que pistas a gente tem na imagem? Os balões, que a professora Genoveva já apontou, essas cores todas, o nome Heitor aí. O que será? Qual será aí o motivo das nossas situações no decorrer da aula? Olha, as professoras estão colocando que é uma festa para o Heitor. Uma festa para o Heitor? Provavelmente de aniversário, isso mesmo. Festa para o Heitor. Vamos então. Conferir? Ó, temos aqui. Heitor é da turma de Juliana. Ele fez aniversário e convidou os amigos para a festa. Muito bem, festa, festa. Olha, eles estão colocando festa de aniversário. Todos estão aí corretíssimos. Uma festa de aniversário. Vamos pensar aí, então, na festa de aniversário do Heitor, em algumas situações que vão aparecer. Vamos lá. Primeira situação. A. Na mesa central da festa, haviam três bandejas com 26 lembrancinhas em cada uma. Quantas lembrancinhas haviam na festa? Bom, já vemos aí um desafio gigantesco, não é? Falando sobre a festa de aniversário do Heitor. Eu tenho certeza que cada um aqui também, em algum momento, já comemorou um aniversário ou já participou de uma festa de aniversário. E é sempre muito gostoso, muito agradável estar nesse ambiente. Geralmente, nós temos ali algumas mesas. E, para essa primeira situação, vamos falar da mesa principal, não é, professor Joelson? Vamos, sim. E vamos pensar nas lembrancinhas. Então, nessa mesa central, haviam três bandejas com 26 lembrancinhas em cada uma. A aluna Rafaela já colocou até uma sentença de como pode ser resolvida essa situação, hein? E o que nós vamos responder é quantas lembrancinhas haviam na festa. Para responder isso, nós vamos precisar fazer um cálculo, não é, Progenor? Exatamente. Então, vamos pensar aí nas três bandejas. Uma, duas, três bandejas. Bandejas de prata aí, muito bonitas. São três, mas eu posso iniciar pensando em uma bandeja só, não é? Sim. Então, eu vou fazer uma representação aqui dessas lembrancinhas, dessas 26 lembrancinhas. Podem ser pequenos objetos. Vou pensar aqui num carrinho, mas eu vou simplificar a forma, senão eu não vou conseguir desenhar 26. É verdade. Rapidamente. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis lembrancinhas. Exatamente. Temos aí uma bandeja com vinte e seis lembrancinhas. E nas bandejas seguintes, nas outras duas, em cada uma delas temos também vinte e seis lembrancinhas. Isso, podemos representar com o número, não é? Então, aqui nós temos vinte e seis. Exato. Aqui também temos vinte e seis. Isso. Então, vamos pensar aí em quantas lembrancinhas haviam na festa. Se eram três bandejas com vinte e seis em cada uma, nós temos o total aí resultante da soma. Sim. Das três bandejas. Vinte e seis mais vinte e seis mais vinte e seis. Posso organizar, então, assim? Pode organizar, sim. Professor, essa foi justamente a estratégia do Kelvin. Ele já colocou ali, por meio da adição, vinte e seis mais vinte e seis mais vinte e seis. Isso mesmo. Então, como eu vou fazer para somar isso? Como eu posso fazer? Eu posso pensar que o vinte e seis é a soma do vinte, que são as duas dezenas, mais o seis, não é, Progenor? Pode, pode pensar assim, sim. Então, eu vou pensar primeiro nas dezenas do vinte e seis, que são vinte mais vinte mais vinte. Vinte. Então, nós temos duas dezenas de lembrancinhas em cada bandeja e mais seis unidades. Estamos separando aí, decompondo, não é? Pensando primeiramente nas dezenas. Isso. Então, eu já posso somar as dezenas. Vinte. Vou pegar outra cor. Vinte mais vinte. Quarenta. Mais vinte seguintes. Sessenta. Sessenta. Então, eu vou colocar aqui, sessenta. Ou seis dezenas de lembrancinhas. Agora, posso utilizar as unidades. Eu somei as dezenas apenas, não é, Progenor? Isso, não posso esquecer das minhas unidades, afinal, não era vinte mais vinte mais vinte. Era vinte e seis, mais vinte e seis, mais vinte e seis. Agora, vamos pensar, então, nas unidades. Seis, mais, seis, mais seis. Seis mais seis, nós temos aí um total de doze. Doze. Ou uma dúzia. Mais seis. Vou obter, então? Dezoito. Dezoito. Muito bem. Ah, então eu posso somar ali o resultado que eu já tenho a respeito das dezenas com os dezoito, que é a soma resultante das unidades, né? Do agrupamento das unidades. Exatamente. Nós obtemos aí, inclusive, mais uma dezena, não é? Que o dezoito é o mesmo que dez mais oito. Então, eu posso pensar assim, sobre o sessenta. Sessenta, que são as seis dezenas, não é? Mais. Dez. Do dezoito. Eu vou pegar dez. Isso. Mais. Oito unidades. Oito unidades. Então, eu vou somar sessenta mais dez. Setenta. Setenta mais oito. Setenta e oito. E olha só os alunos aí já colocando todos esses resultados. A Lara, a Vitória, o Hugo já havia colocado também. Muito bom. Essa é uma das estratégias, não é, professor? É a primeira, mas podemos usar outra, não podemos, Progenor? Podemos, podemos sim. E a outra poderia ser de que maneira? Aí, eles já apontaram ali que nós podemos usar a multiplicação, olha. Três vezes o vinte e seis, que é igual a setenta e oito também. Podemos pensar nisso e vamos, a propósito, fazer isso. O vinte e seis, eu posso considerar, então, que é vinte mais seis. Correto? É igual a vinte e seis. Então, se eu multiplicar o vinte e seis por três, que é a quantidade de bandejas, eu vou obter aí o meu resultado, não é? O total de lembrancinhas. Exato. E eu posso pensar, então, três vezes, porque são três bandejas. Três vezes vinte. Sim. E eu vou obter, então, qual o número? Três vezes vinte. É o vinte mais o vinte mais o vinte. Exatamente. Vinte mais vinte, quarenta. E qual mais vinte? Sessenta. O professor já está aqui apresentando mais uma estratégia, decompondo, então, para fazer aí a multiplicação, não é? Isso. E aí, posso, devo agora multiplicar o três também pelas unidades, porque eu multipliquei apenas pelas dezenas. Exato. Três vezes o número seis. Três vezes o número seis. É o mesmo que seis mais seis mais seis, que nós já podemos ver aí no quadro, dezoito. Então, vou colocar o dezoito aqui. É isso mesmo, Prô Maria. Muitas possibilidades. E é por isso que precisamos cada vez mais ampliar aí o repertório dos estudantes, para que eles escolham a possibilidade, a estratégia, que melhor lhe agrade, que melhor convém ali para o momento, para a situação. Então, para a gente finalizar com essa maneira de calcular, eu vou somar o sessenta mais o dezoito, não é? Exato. Sessenta mais o dezoito. Então, sessenta mais dezoito é o mesmo que setenta e oito. Sessenta e oito. Vejam. Muito bem. Temos o mesmo resultado com as duas estratégias. E lembrando que essas são apenas duas estratégias, tem muitas outras. Como o professor já colocou ali na primeira bandeja, ele fez através da representação, por meio de desenhos. E para alguns alunos que têm ainda um pouco de dificuldade, essa pode ser também uma estratégia. O caminho não importa, não precisa ser o mesmo para você chegar ao resultado. O importante é o resultado final. Então, você pode trilhar aí o caminho que for mais confortável para você, até que chegue ao resultado esperado. Vamos então seguir aí com os nossos cálculos a respeito de situações sobre uma festa de aniversário? Vamos lá. Vamos continuar na próxima tela? Vamos sim. Nós temos aqui a situação B. Você lê para nós, Progenou, por favor? Lê sim. A mãe de Heitor fez dois tipos de bolo e quatro tipos de sorvete. Olha, professora, eu não queria falar não. Mas essa festa de aniversário deve estar especial, hein? De quantas maneiras diferentes Heitor poderá combinar a sua sobremesa? Hum, então ela fez aí dois tipos de bolo. Olha que importante também fazer as marcações, não é? Dois tipos de bolo. E quatro tipos de sorvete. E quatro tipos de sorvete. Então agora nós precisamos fazer aí uma combinação de sobremesas. Como que nós podemos fazer isso? Vamos olhar para a tela. Dois tipos de bolo. Nesse horário ainda, que já começa a dar uma fominha. Quatro tipos de sorvete. Vamos pensar em como a gente vai responder isso. Como ele poderá combinar a sua sobremesa. Isso, professora Ana Clara já está colocando ali duas maneiras. Que podem ser feitas. Muito bom, Ana Clara. Eu posso pensar inicialmente, através das figuras, que eu posso combinar esse bolo de chocolate com esse sorvete... De morango? De morango ou de cereja. Vamos chamar isso de cereja? Isso, de cereja. Porque nós temos mais um ali. Muito bom. Posso combinar bolo de chocolate com sorvete de cereja? Já foi aí uma combinação. Então vamos para a próxima. Bolo de chocolate com sorvete de chocolate. Que delícia, muito chocolate. Bolo de chocolate com sorvete de morango agora. Isso, está todo mundo ali. Hum, eu queria estar nessa festa, é isso mesmo. Bolo de chocolate com sorvete de uva. Hum, eu já visualizei um açaí aí com uma uva. Olha, maravilha. Já temos aí diversas possibilidades, não é? Sim. Quantas combinações nós já tivemos até agora? Quatro. Quatro combinações, muito bem. Mas tem mais algumas. Podemos agora ir para o bolo de morango? Mais combinações agora com outro bolo. Muito bom. Os sorvetes são os mesmos, mas a gente tem um outro bolo. Então as combinações serão outras. Podemos usar então, podemos fazer essa combinação, sorvete de, bolo de morango com sorvete de cereja. Sim, que delícia. Bolo de morango com sorvete de chocolate. Bolo de morango com sorvete de morango. Muito morango, que é uma fruta maravilhosa. E bolo de morango com sorvete de uva. Muito bem. Então, quantas possibilidades com o bolo de morango? Tivemos também quatro possibilidades, não é? Então a gente teve quatro possibilidades, quatro maneiras diferentes com o bolo de morango e também tivemos quatro com o bolo de chocolate. Então, de quantas maneiras diferentes Heitor poderá combinar a sua sobremesa? Olha, os alunos aí já estão participando. A Gabriela, a Vitória, a Ana Clara, o Kelvin, todo mundo aí falando. Que pode ser feito duas vezes o quatro. E isso, posso fazer exatamente assim. E também o quatro mais quatro. Eu posso fazer duas vezes o quatro. Sim. E vou obter aí? Oito. Eles já colocaram ali. A Vitória respondendo de novo. Oito maneiras. Participando. Muito bom. Essa pode ser uma estratégia para pensar e chegar a essa resposta. A estratégia com as figuras foi de contagem de combinação. Eu obtive quatro possibilidades com um bolo, quatro possibilidades com outro bolo e com os mesmos sabores de sorvete. Então, na primeira estratégia, usando as figuras, eu já tenho aqui a resposta oito. Exato. Quatro mais quatro. É igual a oito. Então, são oito combinações diferentes. Veja só. Com apenas dois bolos e quatro sorvetes. Isso quer dizer que lá na festa do Heitor, eu poderia repetir ali a sobremesa oito vezes. Uau! Oito combinações diferentes, hein? Muito bom. Vamos então continuar nessa festa, porque está ficando uma delícia. Só melhora, não é, Progenô? Sim, certamente. Vamos lá, estudantes do terceiro ano. Encontramos as oito maneiras de combinar a sobremesa e agora vamos seguir. Vamos pensar agora na situação C. Vamos lá. Lê para nós, Progenô? Sim. A mãe de Heitor organizou na mesa central oito fileiras iguais de bala de coco. Hum, que delícia! Em cada fileira há seis balas. Quantas balas há nesta mesa? Ou quantas balas há na mesa? Então, são oito fileiras iguais e tem seis balas em cada fileira. A gente tem até uma mesa aí, para nos ajudar a pensar nisso. Sim. Vamos organizar essas balas na mesa? Vamos sim. Olha, o Pedro já está colocando ali a resposta. Muito bom. Uma das possibilidades é essa mesmo. A Isadora também já colocando direto o resultado. Então, eu vou desenhar as fileiras aqui. Uma fileira, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito fileiras. Isso. É importante, inclusive, quando ler aí a situação, já fazer a marcação daqueles pontos bem importantes, não é, dos dados que eu vou precisar usar, para resolver aí essa situação. Então, são oito fileiras. Em cada fileira... Tem seis balas. Há seis balas. Exatamente. Então, eu organizei as fileiras. Agora, vamos organizar a quantidade de balas? Vamos lá. Podemos desenhar na primeira fileira? Sim. Assim como na bandeja? Uma bala, duas, três, quatro, cinco, seis. Hum, seis balas na primeira fileira. Temos seis balas de coco na primeira fileira. Muito bom. Então, nas fileiras seguintes, eu tenho o mesmo valor, a mesma quantidade de balas. Cada fileira tem seis balas. Como eu consigo pensar em um cálculo para responder isso aí? Olha, professora, eu vou dizer que os alunos já estão colocando ali diversas possibilidades com as quatro operações aí. Já usaram a multiplicação, a divisão, já usaram também a adição, não é? Muito bom. Eles estão colocando que nós podemos fazer assim, olha. Seis, já que são seis fileiras, ou melhor, oito fileiras com seis balas em cada uma, podemos colocar seis, mais seis, mais seis, mais seis, oito vezes. Seis, mais 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 seis, e mais seis. Igual a? Hum, e teve também aluno que colocou metade, olha, somente quatro vezes. Seis, mais seis, mais seis, mais seis, e mais seis. Então, dessa maneira que nós temos aqui, com as oito fileiras, e em cada fileira temos as seis. Vamos organizar um cálculo dessa maneira, então? Vamos lá. Então, eu já peguei uma cor diferente. Vamos juntar aí seis, mais seis. Seis, mais seis, temos... Doze. Doze. Mais seis, mais seis. Mais doze. Olha como fica fácil, porque o cálculo vai se repetindo, não é? Seis, mais seis, doze, novamente. Doze, exato. E seis, mais seis, doze. Doze, novamente. Logo. Posso pensar também, não é, Progenor? Que o doze, ele tem uma dezena, dez, mais duas unidades. Então, eu tenho aqui. Exatamente. Dez, mais? Dois. Dois. E aí, nós temos de novo. Dez, mais dois. Dez, mais dez, mais dois. Mais dez, mais dois. E mais uma vez, uma dezena e duas unidades. Mais dez, mais dois. Se você quiser agora trocar a cor da caneta, professor, acho que fica mais fácil de... Vou trocar. ...de visualizar aí. Nós podemos, então, somar primeiro as dezenas? Vamos somar as dezenas, então? Vamos lá. Vamos somar esse dez com o próximo. Dez, mais dez. Vinte. Mais dez. Já temos trinta. Mais dez. Quarenta. Quarenta. Vou deixar o meu quarenta aqui ao lado. Isso. Vou reservar aqui ao lado. Quarenta. Agora, vamos somar as unidades? Somos lá. Dois. Dois. Mais dois. Já deu quatro. Mais dois. Seis. Mais dois. Oito. Oito. Logo, quarenta mais oito. Então, eu vou deixar o oito aqui. Quarenta mais o oito. Eu tenho... Quarenta e oito. Quarenta e oito. Muito bem. Essa é uma possibilidade. Olha, tem os alunos que já fizeram direto também. Seis vezes o oito. Exatamente. E contaram quarenta e oito. E por que seis vezes o oito? A gente pode pensar que a gente tem as oito fileiras. Deixa eu pegar a caneta. Nós temos as oito fileiras e em cada fileira temos seis. Então, temos seis. Isso. Seis. 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 E mais seis. Então, se eu penso que são oito fileiras vezes o número seis, já vou obter o quarenta e oito. Exato. Não é isso mesmo? Isso mesmo. E alguns alunos apontaram ali ainda, professor, que observando aqui na mesa, vamos lá na tela cheia observar, temos oito fileiras, não é mesmo? Se pensarmos na metade dessas fileiras, serão quatro. E eles apontaram ali, que se nós pensarmos em metade, descobrimos o valor dessas quatro vezes o seis, nós saberemos também o valor da outra metade. E aí, juntando as duas, nós também obteremos o quarenta e oito. Porque seis vezes quatro seria seis mais seis, doze, que nós já temos aqui embaixo. Doze com doze, vinte e quatro. Ah, vinte e quatro, mais vinte e quatro, também quarenta e oito. Exatamente. Muito bom pensar assim. Vejam quantos caminhos nos levaram ao resultado, não é? Exato. Quantas maneiras de pensar estão envolvidas aí no ato de calcular. E essa maneira de calcular depende muito do que a gente coloca em jogo nesse momento, né? A gente pode usar as estratégias que são mais familiares a nós, mas a gente não pode ignorar que a maneira do outro também pode nos ajudar a repensar. Não é? Isso mesmo. Nossa aula se encerrando, Progenô. Chegando já ao fim. Eu já vou chamar a tela de avaliação, então, enquanto a gente vai se despedindo praticamente. Que bom que vocês estiveram conosco no decorrer dessa aula. Nós conseguimos pensar aí em algumas estratégias para cálculos no decorrer dessa aula, não foi, Progenô? Exatamente. Já vamos deixar, então, o formulário para avaliação. E gostaríamos de agradecer muito a participação de todos vocês. Olha, não foi possível falar o nome de todos, mas parabéns a todos os alunos, professores que participaram aí conosco, tá bom? Essa interação com vocês faz toda a diferença. E foi muito bom estar aqui. Super beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.